Olá pessoal, tudo bem? Júlia na Cozinha, a receita de hoje, mostra aqui Maria. Gente, olha esse aperitivo, esses palitinhos crocantes de frango, que é simplesmente delicioso. Bora cozinhar? Bom, para começar a nossa receita de hoje, os nossos palitinhos de frango crocante, eu tenho aqui 600 gramas de peito de frango, aqui eu tenho filé de frango, eu já dei uma limpadinha nele, e agora nós vamos fazer o seguinte, com esse frango. Nós vamos cortar ele bem miudinho, vou mostrar aqui para vocês. Não quero um frango processado, tá? Então nós vamos fazer esse corte com a faca, vou mostrando para vocês aqui. A gente vai cortando bem pequeno, ó. Aí a gente vai fazendo uns cortes assim, ó, com a faca, ó, batendo mesmo assim, ó, para ele ficar bem miúdo. Ó, eu vou cortar tudo aqui, vai fazendo assim com a faca, para ele ficar bem cortado. Já vou mostrar para vocês. Bom, terminei de picar. Olha, tem que ficar dessa forma aqui, bem, como eu disse, bem miudinho, mas não com aquela cara de frango processado. Vou cortar o outro também da mesma forma, já volto com vocês. Bom, agora que eu passei aqui para essa tigela grande, nós vamos temperar o nosso frango. Eu vou colocar sal. Pessoal, lembrando que o tempero é sempre a gosto, né? A gente prova para ver se está bom, se está a seu gosto. Eu vou colocar também alho em pó. Pode ser o alho normal também, o alho in natura. E eu vou temperar também com páprica defumada, páprica picante, a páprica que você tiver em casa, ou como eu disse, o tempero que você tiver em casa. Bom, vou colocar também uma pimenta do reino. Bom, pessoal, agora aqui, depois a gente mexe tudo de uma vez. Vou colocar também farinha de trigo. Tenho aqui 4 colheres de sopa de farinha de trigo. 4 colheres de sopa de farinha panko. E 100 gramas de queijo parmesão ralado. Pode colocar mais queijo também, se você preferir. E agora nós vamos misturar aqui, depois vou misturar com as mãos. E vai ficar uma massa de frango que é simplesmente divina. Vocês ficam comigo até o final, para vocês verem que aperitivo gostoso. E vocês viram que super fácil, né? Bem prático de fazer. Bom, agora aqui eu vou amassar com as mãos, até virar uma massa. Vou mostrar para vocês. Bom, aqui terminei de amassar. Nossa massinha precisa ficar nessa consistência aqui, ó. Bem sequinha, bem firme. E agora, pessoal, aqui nós vamos passar ele com um plástico filme. Vou colocar aqui, ó, na nossa bancada. Ó, eu vou colocar aqui metade dele, da nossa massa. E nós vamos espalhar bem aqui. Vou mostrar a espessura para vocês. E vai para a geladeira, por uns 30 minutinhos, para depois a gente cortar. Ó, a gente vai ajeitando bem aqui com as mãos. Nós vamos depois fazer os palitinhos. Ó, pessoal, aqui eu deixei ele bem ajeitadinho, bem quadradinho, ó. Mais ou menos aqui, um centímetro de espessura. A gente deixa ele mais altinho. Ó, e agora a gente deixa umas bordas do plástico filme assim, para a gente poder envolver todo ele aqui. Ó, nós vamos levar para a geladeira. Eu vou fazer o restante da massa da mesma forma. Levar para a geladeira por uns 30 minutinhos. Já volto com vocês. Bom, agora, depois de 30 minutinhos na geladeira, ou uns 15 minutinhos no freezer, para ele ficar mais firminho, ó, a gente desembrulha ele aqui. E nós vamos cortar agora assim, ó. Mais ou menos essa espessura aqui. A gente corta, ajeita ele aqui, ó. E nós vamos fritar os palitinhos dessa forma aqui, tá? Vou cortar. Vou cortar todos aqui. Enquanto isso, nosso óleo já está aquecendo ali. Ó, pessoal, aqui nossa frigideira com óleo aquecido. A gente joga, faz o teste do palito. Ele ferveu, já está no ponto de fritar. Então, agora, nós vamos colocar os nossos palitinhos. Ó, cortei todos aqui. Nós vamos colocando aqui, ó. Vou colocar quatro de cada vez. Ó, pessoal, enquanto está fritando ali os nossos franguinhos, as nossas tirinhas de frango crocante, vou mostrar para vocês o molhinho que eu faço. O pessoal sempre pergunta qual que é aquele molhinho rosê. Muito fácil. Ketchup, mostarda e maionese. Gente, é esse o molhinho que é delicioso para comer com esses palitinhos. Então, está aqui o segredinho desvendado do molhinho. Ó, e agora é só misturar aqui e está pronto o nosso molho rosê. Precisa colocar mais nada. Ó, já vou separar, vou deixar ali na geladeira aqui. Apesar de que já está tudo geladinho, para a gente comer com os nossos palitinhos. Olha, prontinho. Ó, pessoal, aqui os palitinhos, vou dar uma viradinha neles aqui, ó. Eles deram uma grudada. A gente dá uma mexidinha aqui. Espera mais um pouquinho, para ele ficar bem crocante. Já vamos retirar. O óleo não pode estar muito quente também, porque senão não dá tempo do frango cozinhar. Ele fica cru e vai ficar dourado muito rápido. Então, naquela temperatura que eu mostrei para vocês, com o palito. Ó, pessoal, aqui eu já vou retirar. Olha que lindos, que eles ficaram bem douradinhos. Eu vou fritar todo o restante aqui, ó. Coloca para escorrer no papel toalha. Vou numa gradinha. Vou fritar o restante aqui. Já volto com vocês para mostrar a nossa receita finalizada. Bom, pessoal, essa é a nossa receita pronta. Os nossos palitinhos de frango crocante. Olha, já está me dando água na boca. Eu vou molhar nesse molho aqui, delicioso. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa receita. Não está inscrito aqui no nosso canal? Não esquece de se inscrever, ativar o sininho, que é muito importante para ficar por dentro das próximas receitinhas aí. Deixar o joinha para a gente, que nos ajuda muito. E nos seguir nas redes sociais. Facebook, Instagram. Instagram está assim de receitinhas. E o Facebook também. Um beijo, até a próxima. Ó, vem cá. Crocante, ó. Hum! Muito bom. Hum! Hum!